Gente inexplicável, não tem como dimensionar o tamanho dessa tragédia aqui. Caramba! Outro acidente agora, a lancha que tava tentando dar apoio pessoal, que a lancha virou, vai afundar também. Nossa, que tragédia! De novo, vai afundar, vai afundar! Sai, sai! Caramba! Caramba! A lancha que veio pra dar apoio acabou virando também com todo mundo dentro, mas acho que não teve vítima não. Nossa, é muita tragédia! Tchau! 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 Tchau!